O governo do estado aposta na inovação e no empreendedorismo como instrumentos capazes de dobrar a taxa de crescimento do PIB gaúcho. Um estudo lançado nesta quinta-feira no Palácio Piratini indica o caminho a ser percorrido para estimular o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul até 2028. Temos que gerar riqueza, mas num outro padrão produtivo. Então a agregação de valor através da inovação é fundamental. O Rio Grande do Sul tem uma característica fantástica em termos de ecossistema para isso. Nós temos o chamado sistema gaúcho de inovação que perpassa pelas universidades de excelência, pelos parques tecnológicos, pelos arranjos produtivos, pelos polos, pelo tecido empresarial de muita diversificação com capacidade exportadora. Tudo isso nos dá a possibilidade de acreditar que a modernização de setores tradicionais e a inserção de novas economias, especialmente aquelas a partir dessas tecnologias estratégicas exportadoras de futuro, vão poder trazer uma nova fase de retomada do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. O documento apresenta o sistema gaúcho de inovação, que identifica novas tecnologias essenciais para o futuro competitivo do setor produtivo gaúcho. O material foi desenvolvido pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, com a participação de 500 pessoas engajadas em transformar a realidade do estado. Todos nós sabemos que temos que ter um novo ciclo de desenvolvimento social e econômico. E não existe outra forma se não for abrir essas porteiras. E a semente, eu acho que está sendo lançada hoje aqui, ela é para o futuro das novas gerações, mas também para o futuro do nosso estado do Rio Grande do Sul. E quem sabe isto seja um alento para todo o país.